E aí galera, beleza? Aqui nós vamos levar mais dicas do canal Android. Hoje eu vou trazer uma dica de usabilidade muito, muito massa mesmo, que é o brilho adaptável. Você vai estar pegando aí as configurações do seu telefone e vai até tela. Na maioria das vezes está lá em tela. Busca por tela, nas configurações, cadê aqui a nossa tela danada? Até aqui, tela, até aqui, nível do brilho. Você ativa essa função, brilho adaptável, você vai estar ligando ela. E o que é que vai acontecer? Quando você estiver exposto à luz do sol ou a uma grande claridade, você não vai conseguir enxergar o que tem aqui na sua tela. Então o brilho adaptável vai aumentar esse brilho no máximo, mesmo sem estar ligando essa barra aqui do nível do brilho. E você vai poder enxergar mesmo com a alta luz na sua tela. E é ao perceber que você foi para uma sombra, para um lugar mais escuro, ele vai regular e vai abaixar esse brilho também automaticamente, sem que você precise estar fazendo isso aqui, direto. O iOS também permite você fazer esse tipo de brilho adaptável. Você vai nas ajustes ou nas configurações, vai na aba geral, acessibilidade, lupa. Aqui em lupa, você vai ativar aqui o brilho automático, porque na hora que ele tem um excesso de luz na tela, você já viu que ele aumentou o brilho. Olha aqui, olha o brilho caindo, deu para perceber? Olha o brilho está caindo, ele está percebendo que a luz não é mais suficiente e ele vai abaixando. Olha como é bem legal, vou estar aumentando aqui de novo. Olha o brilho subindo, o brilho da tela subindo e agora ele já está abaixando. Cara, muito massa esse brilho adaptável. E aqui no detalhe, vou estar encostando aqui na luz. Olha como é incrível. Era bom o sucesso para fazer isso na bateria também, né iPhone? Olha, você saca o telefone do bolso e vai colocar ele exposto à luz do sol. Aí ele vai se adaptar, vai aumentar o brilho. E o telefone sozinho aumenta o brilho ao máximo para você conseguir enxergar a tela mesmo no brilho do sol. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas até aqui, tipo, eu estou andando no sol, saco o telefone do bolso e o sensor de luz já foi ativado. E no caso, quando eu vou voltando para a sombra, ele vai se adaptando e vai fechando o brilho sozinho automaticamente. Olha como é bem bacana. Olha, o brilho está aqui no zero, estou regulando aqui o brilho, mas o nosso sensor de brilho já está ativo. Vou colocar aqui, ele é exposto à luz do sol, ele vai aumentar o brilho. Talvez aqui na filmagem não dê para ver o que eu estou vendo aqui, mas ao trazer para a sombra, você vai ver que o brilho vai ficar reduzindo. Como vocês estão vendo aqui, o brilho está zerado. O nosso adaptador do sensor de luz está ligado. Vou colocar ele aqui no sol, colocar aqui o telefone ao sol. A tela já aumentou o brilho. E agora eu vou trazer de volta aqui para a sombra. Olha aí, a tela está muito luminosa e quando ele vê que não tem mais necessidade de aumentar o brilho, ele desliga. E até a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada. Qualquer coisa, o link sai na descrição, comenta que a gente porta junto com vocês. Se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho